Bora lá, mamãe! Acelera que hoje tem jogo do Brasil! Tô sabendo, meus amores, mas acho que vamos ter que esperar um pouco, hein? Qual foi, mamãe? Aconteceu alguma coisa? Sim, meus amores. Tá vendo aquele morador de rua ali na frente? Ele me pediu uma camisa do Brasil, mas eu não sabia nem o que responder, coitado. Na essa hora, todas as famílias devem estar em suas casas, torcendo para o jogo do Brasil. Tudo que eu queria era ganhar uma camisa amarelinha. Gente, espera aqui, por favor. Eu já sei o que vou fazer. Como assim, meu filho? Onde é que você vai? Calma, mamãe, não se preocupe. Eu já venho. Acabou, então. Eu acho que o Brasil hoje vai ganhar de 4 a 1. Oi, moço. Com licença. Olá, amiguinho. Você novamente. Eu mesmo. E dessa vez vim te trazer um outro presente. Presente pra mim? Isso mesmo. Toma, essa camisa do Brasil é para o senhor. Meu Deus do céu, não acredito. Isso é mais do que um chão realizado. Eu estava orando pra que Deus deixe me dar um presente como este. Muito obrigado, amiguinho. De nada. Fico feliz que tenha gostado. Mais uma atitude linda do meu filho. E aí, galerinha, só quem gostou, deixa muitos likes e bastante corações vermelhos, por favor. Que tudo.